o salve rapaziada estamos de volta aqui mais uma vez trazendo uma nova versão da Microsoft e eu me refiro das versões light né que eu falei aqui no canal da última vez que eu postei aqui é uma versão light oficial da Microsoft essa daqui não é diferente editado aí pelo Gerson Lima né os créditos é nela vem um PEC em muitas coisas que eu vou falar durante esse vídeo tá vamos agora para checar o desempenho tá lembrando que foi removido também um algumas coisas foram removidas Olha só utilização de CPU é 2% né em 30 de processo aí rapaziada como vocês viram aqui né é bem também um PEC né o PEC de de ferramentas aí para que de software né na verdade nesse que eu quero dizer fazer e ferramenta também né porque o pessoal tem ferramenta ferramenta para habilitar desabilitar a impressora tem também aqui é como desativar barra em antivírus aqui da Casper Sky e panda free né versão free e a versão free também de Casper Sky é um considerado os melhores antivírus aí né antes chique né o antivírus é como você queira falar temos navegadores aqui eu só não temos um ópera de aqui no Xbox né tem Firefox o Chrome né o versão et da Microsoft tem o Chrome também da Google né e tem o Brave né Brave e o Firefox e os Injet que eu nunca usei né tem aqui para descompactar arquivos o 7-zip o i-rar tá como vocês estão vendo e vou deixar para vocês aí uma lista aí para você ver o que que foi modificado também ela foi modificada também essa riso certo e vamos chegar também o espaço em disco tá e lembrando que se você não tiver um pendrive nós temos um vídeo aí no canal a aonde você consegue tá formatando sem uso de pendrive tá isso aí já não é mais problema vamos aqui propriedade você pode checar também o espaço em disco usado agora é nove gigas nove gigas tá sendo usado aí tá bom e é tamanho de ISO tamanho de ISO é 2.99 né tamanho daí já quase três gigas né se não me engano tá certo também dá isso aí para vocês 2,99 e é isso galera esse é o nosso vídeo Lembrando que também existem os temas para você tá escolhendo tá temas e a gente vai checar aqui agora tá configurações de temas em temas Dragon Dark tem mais deve eu não sei o que significa isso aqui deve xst né a gente vai 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 analisar aqui agora é como esses Dark esse Dragon Dark é assim tá vendo um não fica desse jeito o tema da Indus é esse aqui se você quiser mudar o tema é só você vir aqui em temas mesmo configuração de exibição você vem entre temas e tem isso aqui também que tem essa aparência assim porque para mim foi mais mais agradável né mas em questão de visualização essa daqui para vocês que fazem vídeo como eu né melhor né para fazer tutorial dessas coisas e é isso galera eu a única coisa que eu tenho aqui para apresentar para vocês já apresentei sobre essa isso ela tá muito top e a versão né que eu já ia esquecendo a versão tá bom e lembrando se você quiser o painel da Microsoft é só atualizando os drive aí que você consegue fazer isso tá você consegue o painel da Microsoft tá atualizador de drivers aqui pelo que eu vi não tem né atualizador de drivers se tiver vou vai ficar aí não tem não tem se tivesse estaria aqui a versão é a versão 1607 é para PC de 2009 até 2017 nessas máquinas mais antigas de 2016 é o sistema operacional 14.393.5502 2016 a Microsoft Corporation é a versão LTSB né em 2.10 Enterprise 2016 LTSB essa versão da siga LTSB são as versões criada pela Microsoft é considerada light tá as versões light da Microsoft né uma versão original porém vem com essa com essa barra aqui de para você tá customizando aí editada pelo grande sulima veio também algumas atualizações também creio eu né atualizações mais recente atualização atualização agora até o dia 30 de novembro 2022 tá então o bom é isso né que o gato cinema aqui é fez a a atualização da e se vocês quiserem mandar um pics vou deixar no comentário fixado tá certo é aqui são os crédito bom é isso que eu queria falar para vocês sobre a barra de tarefa se você quiser mexer aí aqui para quem não sabe só você vê aqui nos colocar o ser aquele seu programa x86 está o está o start lbex ls-back é uma ferramenta aqui é um software você consegue fazer várias alterações no a bar de exibição aqui tá aqui em aparência você consegue alterar tá tá vendo vem vem até Naruto aqui ó que da hora vem Naruto aqui ó se você quiser colocar o Naruto vou colocar esse aqui também que é do Naruto você coloca aí se você quiser deixar a barra transparente você consegue colocar ficar transparente você consegue fazer isso é só você marcar essa caixinha aqui que eu esqueci de marcar com vocês acabaram de ver eu tinha esqueci de marcar você consegue deixar transparente aí você vai controlando a cor aqui você controla a cor tá E aí você aplica tá que você consegue ver como é que vai ficar mais ou menos ela fica desse jeito ó dessa forma tá olha como ficou bonito Nossa cara ó top de linha né Oi é isso então galera vocês viram ali a configuração a cor que fica mais legal né para mais top de linha né e olha como fica top de linha muito bem né galera a gente encerra o vídeo com essa imagem tamo junto galera um grande abraço e valeu